Música Olá a todos, o meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Game Settled. Este é mais um abrindo a caixa, o unboxing deste canal. E o escolhido para hoje é o jogo Federation. Este é um jogo originalmente da X4E8, nesta versão da Strongman Games. É um jogo dos designers Dimitri Perret e Mathieu Verdier e é um jogo com a arte de Miguel Coimbra. Como sempre, aqui está uma espécie de um setup, um jogo em funcionamento, em andamento deste Federation. É então um jogo de 2 a 4 jogadores, com 14 ou mais anos de idade e dura mais ou menos 30 minutos por jogador. Como vocês podem ver, é um jogo para expert. Sem dúvida, é assim mesmo. E vamos abrir a caixa. Começamos. Aqui tem um livro de regras. Na verdade, esta é uma versão em alemão, porque o resto das versões não são fáceis de adquirir. Mas é independente de língua, a não ser um manual, claro. Está aqui um setup, a forma de jogar, os vários componentes, o que é que cada uma das partes dizem. As várias fases. Facilmente se arranja o manual em inglês, portanto, nada de preocupante. Por acaso, já o tenho. Portanto, sem problema nenhum. Um pequeno... Não tenho uma versão para solo. Ok. Escolhas. Continuamos. Tem coisas bastante interessantes que não vêm em muitos jogos. Que é, por exemplo, um sítio para colocar os vários componentes logo direto. Muito interessante. Gosto bastante, bastante disso. Muito, muito bom mesmo. Gosto bastante. Aqui, para colocar os vários componentes logo de base, sem necessidade de ir a uma loja comprar. Bastante, bastante interessante. Muito bom mesmo. Se calhar, como tampas e tudo, até dá para colocar os componentes logo aqui dentro, em vez de andarmos aqui com pequenos chacos de plástico. Muito bom mesmo. Gosto bastante desta ideia. Claro que faz o jogo um bocadinho mais caro. Porque não é barato sendo um videojogo. Então, aqui isto. Já vamos ver aqui um bocadinho melhor. Temos aqui sacos. Apesar de haver isto tudo, ainda há estes sacos todos. Vale, tantos componentes. Ainda estão a ver aqui os vários componentes de madeira. Os vários marcadores. Discos normais. Nada de anormal ou de muito diferente. Continuamos. Pronto. Isto tem as várias cores dos jogadores. Este verde, este rosa, este roxo e este amarelo castanhado. Este creme. Eu gosto deste tipo de cores diferentes. Para mim é ótimo. Excelente. Adoro. Adoro cores diferentes do normal. Continuamos, então, com mais componentes para o verde. Estes são os pequenos chartinhos que vamos colocar ali no tabuleiro do jogador quando é feita uma certa ação especial. Os mesmos, mas para aquele rosa. O mesmo, mas para o jogador roxo. Está aqui para ver. Isto aqui, quando é feito, é colocado ali. O que é muito giro. O mesmo, mas para o jogador creme. É que também tem aqui este aqui que é para colocar aqui para este trilho, para este treque. Os robozinhos que são, então, para um dos planetas. Está aqui. Eu gosto. Tem diferentes, sem dúvida, diferentes. Com engraved aqui, uma coisa e tal. Tem vários tipos de, então, de componentes diferenciados. O que é sempre muito bom. Eu gosto bastante. Vários discos para as várias. Tem aqui o cuidado de não ser só a cor. Tem também um símbolo. O que é sempre interessante. Há pessoas, há editoras, editoras que não fazem esta distinção para cores, para Daltónicos. Eles aqui fazem, o que é sempre bom. Dados diferenciados. Um, dois, três, quatro, cinco. O dado não é bem para lançar. É mais como um marcador. Mas está muito giro. Começamos aqui, então, com o cartão. Estão a ver? Muito bom. Tudo irentado. Aqui. Os treques para colocar aqueles jardins. Para colocar as várias coisas. Até mesmo aqui para colocar os vários recursos. Está aqui tudo irentado. Portanto, muito bom. Continuar aqui. Iirentado aqui. Muito bom. Este túvo verde. Isto faz então os trilhos. Faz aqui as várias operações especiais. Os bónus. Os vários embaixadores. Muito bom. Continuar aqui com o amarelo. Barra crema. Tudo irentado. Muito bom. E o roxo. Aqui está o roxo. Também irentado. Continuamos aqui, então, com recursos. As várias gemas. As várias minerais. Os... O First Player Marker. Os modificadores dos embaixadores. Continuamos aqui, então, com mais... Aqui, os vários... Os vários ajudantes. Assim se possa dizer. Já os embaixadores dos jogadores. Aqui um help. Continuar aqui. Os vários marcadores. Isto aqui, depois vamos colocando ali no... Quando adquirimos isto, vamos nos vários planetas. Esperemos colocando no nosso tabuleiro. E ganhamos mais pontos ainda. Isto é as naves que vamos usar para fazer as operações especiais. Mais ajudantes. Continuar aqui. Os ajudantes. O... Os embaixadores. Mais ajudantes. Mais embaixadores. Mais melhoria... Mais modificadores dos embaixadores. Mais gemas. Continua. Mesma coisa. Ajudantes. Eu gosto muito, muito deste jogo. Foi o meu jogo favorito de jogar em Laleiria. E é por isso que está aqui. E até agora é um dos meus jogos favoritos jogados até agora este ano. Portanto, sem dúvida, é um excelente jogo. Gosto bastante. Aqui, disto é o sítio para ganharmos, então, os robôs e tal. Colocar aqui os robôs para ganharmos habilidades especiais, poderes especiais e pontuação de final de jogos. Aqui está o tabuleiro de jogo. É um tabuleiro grande. Portanto, vamos aqui abrir com cuidado. Basicamente, é o senado. Um senado muito à lá Star Wars. E, então, temos aqui o senado central, onde nós vamos colocar os nossos senadores, embaixadores dos senadores, que são pequenos discos grandes que vão aqui colocar, para fazermos estas ações que estão aqui nos vários planetas, e também contribuir para os vários projetos que vão ser colocados. Depois, temos aqui os vários planetas. Temos aqui um planeta, dois planetas. Temos aqui o outro planeta, que é aquele dos ajudantes. Vamos colocar aqui. Mais um planeta. E aqui o planeta das máquinas final. Portanto, tem vários planetas. Vamos exercer influência sobre nestes planetas, utilizando, então, aqui o senado. Eu gostei muito, mesmo, muito deste jogo. Sem dúvida. Espetacular. Isto é, então, uma edição alemã que apenas tem como dependência de língua o livro de regras. E, pronto. Foram estes os componentes e o abrir da caixa deste Federation de Explore 8. E ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. Espero que voltem para mais vídeos. E até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo.